Bom dia, este é o Minuto Imobiliário da Vida Imobiliária, uma iniciativa com apoio em JequeSport. O meu nome é António Gil Machado. Custos de construção são o maior desafio do ano. A tempestade perfeita do mercado imobiliário são os custos de construção. A somar a falta de mão de obra, não apenas em Portugal, mas em toda a Europa, temos agora a crise de energia que faz disparar os preços dos materiais. Não é apenas o preço, é que muitas fábricas são simplesmente inviáveis e param a produção com a escalada dos custos de energia. Materiais como cerâmicos, tijolo, aço, vidro, são apenas os exemplos mais gritantes de consumo superintensivo de energia. Por somarmos o envelhecimento público da agenda de novos horizontes da Europa, PRR, em Portugal, ao previsível e prioritário esforço de reconstrução que vai chegar na Ucrânia, numa paz que se espera para breve, então temos uma situação que certamente se vai prolongar no tempo. A Confidencial Imobiliário aceitou o desafio de monitorizar os custos de construção. Os primeiros resultados foram muito interessantes e muito promissoros. E relativamente ao ano de 2021, já evidenciavam custos de construção de habitação multifamiliar na faixa dos 1.200 a 1.500 euros, valores sem IVA, para a área acima do solo. Somado esta ordem de grandezas de valor, com a pressão dos preços, quer dizer que vamos ter pouca produção de habitação nova e os preços que estão e que existem vão continuar a estar pressionados em alta. Vamos voltar a viver um tempo de inflação que não conhecíamos há quase 30 anos e que eu arriscaria a dizer que na construção vai estar para dourar. É uma realidade com a qual temos agora que começar a trabalhar e a aprender. Este foi o Minuto Imobiliário da Vida Imobiliária, uma iniciativa que conta com apoio em Jequesport.